Não tenho outra coisa a dizer, a não ser chamar o ministro da justiça, que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas, de capanga da milícia. É isso que ele é. O senhor quer falar logo, ministro? Eu vou passar a palavra ao ministro e depois seguir a ordem dos inscritos. Mas peraí, deputada, o ministro quer falar. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Deputado, ministro Moro, a mesma ressalva que eu fiz ao deputado Glauber por usar o adjetivo covarde, eu faço a vossa excelência por usar o adjetivo desqualificado. Senhor deputado, eu peço até desculpas à autoridade de vossa excelência, eu estava redarguindo uma ofensa, mas evidentemente vou seguir a sua orientação. E, na verdade, estava redarguindo, não na mesma proporção de como foi ofendida. Na verdade, vim para essa casa para falar sobre a PEC, e acho que esse é um tema extremamente relevante. E aqui, todos são testemunhas, sempre tratei a todos os parlamentares com extremo respeito e gentileza, mesmo quando ofendido. Eu redargui aqui, mas fico aqui a minha excusa à vossa excelência. A única orientação feita pela Polícia Federal foi que agisse com autonomia, contra o crime organizado e contra a corrupção, é o que está fazendo. Não existe nenhum fato, não existe nenhum fato que possa ser invocada contra o meu trabalho no Ministério da Justiça, protegendo X ou Y em qualquer investigação. Nenhum fato concreto existe. Quem protegeu a milícia foi o seu partido, na votação do projeto... Deputado Glauco. Deputado Glauco. Eu quero que tu seja o valentão que tu diz que é lá fora. Aqui não. Por que tu diz que tu vai me dar porrada? Eu quero que tu diga isso lá fora. Aqui tu sabe que tu não pode fazer nada. Agora lá fora não te ameaçou? Coisa pra barata, rapaz. Te ameaçou pra quê? Te ameaçou pra quê? Tá me ameaçando milicião. Porra, tá passando, eu não tô te empurrando. Porra, tu tá passando, eu tô passando. Porra, tu sabe que você é milicião. Por isso que tá bordido, porque é miliciano. O segurança vai deixar você passar. Vota aí. Faça, mas milícia aqui não tem prioridade pra passar. Milícia tem na tua casa, que a tua mãe é uma bandida. A tua mãe é uma bandida. Exatamente por isso. É, alegria que o Rio de Janeiro não sente saudade. Tua mãe é uma bandida. Agora quando tu disser que quer me dar porrada, Me diz isso lá fora, porque aqui dentro tu sabe que eu não tô lá. Você é milicião. É, tu és uma barata. Não, barata. Barata, eleita com 25 mil pontos.